A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida, tua casa, teu ministério. Você que ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, deixa o seu like, é muito importante, para que o YouTube venha a estar divulgando mais esse trabalho, e que o nome de Jesus venha a ser glorificado, meus irmãos, em nome de Jesus. Estamos aqui em mais uma série, a série Calvário, vamos estar dando o tópico 5, temos o tópico 1, tópico 2, presbítero Aldo deu o tópico 3, presbítero Jefferson deu o tópico 4, e cremos que outros irmãos iremos ajudar aí, nesta série, é muito interessante, uma série pouco pregada nos púlpitos, pouco falada, e creio que Deus vai estar nos edificando, nos ajudando, nos exerçando, cada momento e cada dia. Meus irmãos, este assunto chamado Calvário é um assunto muito complexo, é um assunto muito profundo, não caberia a mim e nem a ninguém tentar exaurir em um vídeo só, este assunto que, quando é abordado, ele toca diariamente na nossa vida, porque muitos querem vitória, mas não querem passar pelo Calvário, muitos querem milagre, mas não querem passar pelo Calvário, muitos querem providência, mas não querem passar pelo Calvário, muitos querem ver o agir de Deus, milagres de Deus, mas não querem o Calvário, muitos olham para um pregador, por uma levita, por um pastor, e querem aquilo que Deus deu para aquela pessoa, mas não querem passar pelo Calvário, quando Jesus está indo em direção ao Calvário, muitas coisas aconteceram, muitas coisas, aleluia, aconteceram, nesse trajeto rumo ao Golgotha, rumo ao Calvário, Jesus, aleluia, ele tinha esse objetivo traçado pelo Pai, desde o princípio dos tempos, ir até o Calvário e mostrar, não só para mim, mas para toda a raça humana, que se Jesus, aleluia, foi em direção ao Calvário, nós seres humanos podemos ir também, nós seres humanos somos limitados, somos falhos, somos erróneos, mas nós entendemos, aleluia, que se Jesus, como Filho de Deus, nos deu um grande exemplo de humildade, nos deu um grande exemplo de perseverança, um grande exemplo de luta, de batalha, e Jesus, ele foi ao Calvário, aleluia, eu sinto uma presença aqui, meus irmãos, e esse Calvário foi de tristeza, esse Calvário foi de luta, esse Calvário foi pesado, esse Calvário foi com uma cruz nas costas, Calvário, aleluia, levanta a tua mão direita assim, que eu quero profetizar sobre a tua vida, e dizer, que esse Calvário está acabando, diz o Senhor dos Exércitos, hoje você já está chegando aonde Deus quer que você chegue, Calvário meus irmãos, lugar de vitória, lugar de recomeço, quando eu vejo o Calvário, é o lugar da minha e da tua vitória, é o começo da nossa história, falar de Calvário, quando vê um crente passando pelo deserto, eu já observo, esse aí está passando pelo Calvário, quando eu vejo um crente passando por uma prova, eu vejo esse aí, está passando pelo Calvário, quando eu vejo um crente, aleluia, sendo perseguido, eu vejo esse aí, está passando pelo Calvário, amai, quando eu vejo, aleluia, alguém dentro do hospital, precisando de uma cura, precisando de um milagre, eu vejo esse aí, está no Calvário, está no lugar certo, está no lugar específico, está no lugar exato onde Deus quer, Calvário é o começo da tua história, meu irmão, que está me ouvindo aqui, Calvário, aleluia, é o início e é o fim, Calvário é o começo de uma trajetória, Calvário, aleluia, ele é o início de uma nova vida, e o fim de uma velha natureza, temos que passar pelo Calvário, meu irmão, não se entra em Pentecoste sem passar pelo Calvário, não se entra sem ressurreição sem passar pelo Calvário, não entra na providência sem passar pelo Calvário, não entra, aleluia, na direção de Deus, se não passar pelo Calvário, não tem milagre, não tem maravilha, não tem prodígio, não tem sinais, se não passar pelo Calvário, Fique com essa meditação neste momento de Calvário, desta série, e não esqueça, né, que Jesus, ele passou pelo Calvário por mim e por você, ele passou em direção a via Golgotá, com aquela coroa de espinho, com aquela cruz pesada nas costas, por mim e por você, para que nós pudéssemos estar pregando esta palavra que é poderosa, esta palavra que é genuína, Calvário, começo de uma história, Calvário, começo da minha e da tua história, Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus, Amém. Se inscreve nesse canal, ative o sininho, deixe seu comentário, contribua com esse canal, que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus, Amém.